Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital, juntamente com o dfprojetos.com.br E hoje eu vou falar um pouquinho sobre cartão de visita, né galera? Sabemos que no nosso ramo, divulgação é tudo, então ter um bom cartão de visita é interessante pra gente trabalhar, pra gente divulgar o nosso trabalho, entre outras coisas, tá ok galera? Então pessoal, nós vamos hoje aprender a fazer, a editar um cartão de visita no Photoshop. Vou abrir com vocês, vou editar um cartão com vocês e vou deixar o link aí embaixo pra vocês fazerem o download do cartão de visita, dos modelos editáveis no Photoshop de cartão de visita pra vocês, tá ok? Vocês façam o download e editem da maneira que vocês quiserem. Se você tiver um pouco mais de experiência com o Photoshop, você vai ver que é muito simples, é muito rápido e muito tranquilo você editar no Photoshop, tá? Eu vou ensinar coisas básicas, como mudar o nome, mudar o tipo, mudar o número de telefone, e-mail, entre outras coisas. E assim, enfim, vamos lá. Vamos aqui abrir o Photoshop, tá? O modelo de Photoshop, aliás, o Photoshop que você tá usando não interessa, o arquivo vai abrir em todos, então é bom que você saiba disso e que possa usar o Photoshop, a versão que você tiver usando aí na sua casa, tá? Vamos dar um abrir aqui, tá? E já vamos achar os arquivos editáveis, tá? Do Photoshop que a gente tem aqui, tá? Lembrando que quando você fizer o download, você vai encontrar todos esses modelos, tá? Eu só vou usar esses dois aqui, que é a parte da frente e a parte de trás. Vamos começar pela parte da frente. Você vai dar dois cliques e abrir, ele vai dar essa mensagem, você dá um ok, dá um ok, e aí tá aqui, ó. Essa é a parte da frente do seu arquivo, tá? Aqui ele já tá mostrando um QR código, né, que é pro celular, tá? E aqui nós estamos basicamente com o projeto aqui. E aqui na aba de camadas, ó, você vai ver todos os potenciais aqui, ó. O logo, tá? Que tá aqui desse lado, tá bom? Então, aqui a gente tem o QR Business, que é esse daqui, tá bom? Nessa pasta de detalhes, a gente vai ter dois. Background, a gente vai ter a linha top, né, linha baixa, tal, tal, beleza? E é isso aí. Vamos lá, se eu só abrir o restante aqui, tá? Aí a gente tem aqui a parte de Company Name, né? Então, a gente tem aqui, ó, Business Card Nomination, né, que é essa linha daqui, ó. Então, é muito simples, tá? Não preciso, eu não preciso nem abrir aqui, ó. Já posso deixar aqui selecionado, eu vim na letrinha, tá? E entrar aqui, ó. E eu já posso vir e mudar aqui, ó. Por exemplo, vamos colocar o nome da empresa da qual vocês estão vendo aí, né? Deixar em maiúsculo, DF Projetos, né? A segunda aqui que a gente tem, se é só você clicar em cima, você pode colocar os seus logos, né? Os logos do nosso site é... Vou colocar até um tracinho aqui, ó. Projetos para sua vida, que é os logos do nosso canal, tá? E aqui a gente pode colocar, muito facilmente, dá um ok aqui, né? E dá... Aí você pode colocar, por exemplo, uma frase que digam o que vocês fazem, né? Vou colocar projetos de arquitetura, arquitetura 3D e projetos de interior. Que é o básico que a gente faz no canal, tá? Fora os tutoriais. Aí agora aqui eu já posso colocar o meu logo aqui, né? Eu já vou até vir aqui, eu posso deletar ele, né? Eu vou achar o meu logo aqui, que já está até fácil aqui, que é o logo do site. Vou entrar aqui e vamos colocar. Lógico que você vai achar um logo apropriado, uma imagem apropriada, né? E você vai colocar aqui, né? Eu já, eu, né? Particularmente já não gostei muito de como ficou o meu logo nesse cartão. Então eu vou depois ajeitar essa imagem, né? Pegar um logo mais apropriado. Como eu estou fazendo aqui só para mostrar para vocês, então fica fácil de você trabalhar ele, tá ok? Bom, agora vamos colocar aqui o nome, né? Opa, dá um ESC aqui. Agora vamos mexer aqui, ó. Pera aí, pera aí. Vamos dar um ESC, pronto. Tá aqui. Agora a gente vai mexer no nome do cartão, né? No caso aqui, Douglas. Vamos colocar Douglas Fernandes. Tá? Vamos dar um CETALE aqui e vamos dar aqui, né? Um OK. Controlar para selecionar tudo. E vou colocar aqui, em minúsculo mesmo, colocar arquiteto, né? Arquiteto. Pronto, beleza. Tá aqui, já está tudo modificado. Então, agora eu vou mexer no meu número de telefone. Vamos dar um OK aqui, tá? Obviamente que a gente vai colocar, né? O cara 11. De novo, né? Que eu apertei aqui errado. Cadê aqui? Shift. Né? O cara 11. O número fictício, 94586, traço espaço, 98, né? Eu vou dar um... Opa! De novo aqui, vou dar um ENTER. Ele já muda aqui, né? Então, aqui a gente já vai colocar também... Vou colocar o contato, né? Muito importante, obviamente. É... O e-mail, né? Contato... Opa! Contato... Arroba. Adfprojetos.com.br Caso vocês queiram falar comigo, tá aqui. Esse é o contato, né? E aqui de baixo é o nosso link do site, obviamente, né? Então, eu vou colocar aqui www.dfprojetos.com.br, ok? E tá aqui, e aqui o nosso endereço, né? Vamos colocar aqui o nosso endereço. Vou colocar só o endereço básico aqui, né? Vamos selecionar. E a gente vai vir aqui. É... Rua... 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 Davi... Bandeirali, tá? Pronto. Eu vou colocar só isso, né? Mas você pode colocar o endereço completo. Então, tá aqui, ó. Tá feito, né? A nossa imagem do nosso cartão básico, né? Vamos fechar aqui. Agora, o que que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que achar, fazer a parte de trás desse cartão, né? Nossa, ficou muito feio. Não combinou, né? O meu louco com essa cor. Ela tá me incomodando. Bom, mas enfim. Agora, vamos fazer a parte de trás do projeto. Então, a gente vai vir e abrir, né? Vai vir aqui na back, né? Dá um ok. Ele vai abrir a parte de trás do cartão. Você pode aplicar o que você quiser, né? E aí, eu posso vir aqui, dar um ok. E aí, eu vou colocar aqui de novo, né? Vamos ver o que eu coloquei aqui. Eu coloquei... Ah, eu coloquei o nome, né? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Vou colocar aqui em maiúsculo. DF projetos. Traz um espaço. Projetos. Projetos para sua vida. Certo? Para sua vida. Aí, eu vou dar um ok aqui, né? E aí, eu já posso arrastar e ajustar aqui, né? E aqui embaixo, eu dou um ok. Eu posso colocar aqui projetos de arquitetura 3D. Pronto. E aí, eu já posso clicar. Eu clico nele e ajusto ele aqui, tá ok? Então, a parte da frente e a parte de trás do nosso projeto está pronto, né? Então, a gente tem aqui um cartão de visita na parte da frente e um cartão de visita da parte de trás. Agora, eu vou vir aqui em salvar como, tá? Vou escolher a opção PNG, tá? Que é uma opção que todo mundo pode abrir, né? Se é que ele vai aparecer para a gente aqui PNG. Cadê? 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 PNG. Ele não habilitou o formato PNG para a gente. Tudo bem. Vamos salvar em JPEG. Não tem problema, tá? Vamos escrever aqui cartão DF projetos, né? E vamos salvar aqui mesmo em cartão de visita, tá? Ah, tá. Vou colocar aqui frente, né? Para saber qual que é a parte de quem é quem, né? Então, tá ok. Certo? Feito isso, dá um salvar. Se você quiser, salva na maior qualidade que você quiser, né? Vou dar um ok. Tá? Vamos salvar aqui de novo, né? Dar um salvar como. Cartão de... Cartão... Colocar a mesma coisa aqui, ó. DF projetos. Se eu coloquei, eu vou colocar costas, né? Costa... Opa, escrevi errado. Colocar costas, tá ok? Vamos escrever JPEG. Tá? Salvar. Isso aqui, galera, se você aumentar, por exemplo, para 12, né? É a qualidade da imagem, né? Eu sempre coloco 6 porque é o básico. Tá? É uma média bacana. E vou dar um ok. Beleza. Feito isso, galera, a gente já pode ir lá e ver como é que está o nosso projeto, né? Como é que ele ficou. Vamos documentos, cartão de visita. E tá aqui, ó. Os dois projetos. Vamos dar um visualizar aqui. Cadê? Cadê? Abrir com visualizador de... Aí tá aqui, ó. Os dois projetos. Parte da frente e parte de trás. Parte da frente e parte de trás. Aí, galera, para você mandar imprimir, você manda para um pessoal de impressão, fala que é um cartão de visita, escolhe o tipo de papel e eles vão imprimir isso para você no cartão de visita, tá? Simplesmente fácil assim. Tá ok, galera? Então, o link para download, para vocês fazerem o download desses outros modelos aqui, que tem vários outros aqui, ó. Vamos abrir um aqui só para a gente fazer um teste. Vamos pegar aqui a front. Parte da frente, né, desse projeto aqui. Vamos dar ok, ok. Já vê, já é um outro desenho de cartão de visita e sempre vai ter a parte de trás e a parte da frente. É só você escolher, né, que vai estar disponível para vocês, tá bom? Então, para vocês saberem, vai estar disponível aí no link da descrição, só ir lá no link, clicar e vai para o site dfprojetos.com.br, tá? Só para vocês que, né, talvez vocês fiquem com dúvida, né, se vocês não souberem como fazer o QR Code, é só você vir aqui, ó, QR, né, que é QR, e apagar, e ele apaga ali, beleza? Eu posso até reposicionar e colocar meu logo aqui ou outras coisas aqui. Bom, enfim, não é o caso. Certo, galera? Você viu que é simples, é rápido, sem problemas, tá? Então, vai lá no site, faz o download do link, fiquem à vontade, tá ok? O link está lá para vocês e eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu gostei aí para o vídeo ser divulgado mais para a galera aqui. Valeu, falou, até mais!